Olá! O assunto do vídeo de hoje é herpes em bebês e crianças. Olá, gente! O assunto do vídeo de hoje é herpes em bebês e crianças. E duas inscritas aqui do canal me pediram pra falar sobre isso. Foi a Rubiana e a Elisa. As duas fizeram esse pedido. Então, estou aqui, estou atendendo. Mas eu quero fazer um pedido pra vocês também. Você segue o canal? Você acompanha? Você vê meus vídeos? Não é inscrita ainda? Inscreva-se já aqui no canal. E não esqueça de apertar no sininho. Porque toda vez que você clica no sininho, você recebe alertas de quando o vídeo foi pro ar. E aí você não perde nenhum conteúdo e assiste antes dos outros. Vamos lá! Primeira pergunta. Herpes é algo comum ou é algo raro em bebês? Gente, é bem comum herpes em bebês. Até porque a grande maioria da população tem o vírus da herpes, né? No organismo. Mais ou menos 90% das pessoas têm. Tem pessoas que têm e nunca tiveram nenhum episódio. Nunca apareceu, né? Nenhuma feridinha e nada. Mas elas têm. E então, é comum. Porque as crianças acabam tendo contato com adultos e acabam, de alguma forma, pegando. Então, não precisa se preocupar se o filho teve um episódio de herpes porque é algo comum. Mas o que é, afinal, a tal da herpes? Herpes, gente, é uma infecção viral. É um vírus. E existe de dois tipos. Existe herpes do tipo 1 e existe herpes do tipo 2. A herpes do tipo 1, ela é a mais comum em crianças, né? Ela é a labial. E a herpes do tipo 2, ela é mais comumente aquela herpes genital. E como transmite herpes? Gente, aqui. Cuidado. Importante. Atenção. Herpes pode ser transmitida, é transmitida, muito comumente através do beijo. Então, por isso, o alerta. Gente, vamos evitar beijar bebês, tá bom? Porque você pode estar com o vírus da herpes, nem saber que está, não está com nenhuma lesão. Aí vai lá, beija o bebê e pum, passa para a criança. Então, explicando um pouco melhor. O vírus, ele é transmitido através da saliva ou através das feridas, né? Do contato com a ferida. E aí, por isso, é toda essa questão do beijo. Porque tem, né? Você vai dar um beijo. Sua saliva está lá contaminada. A sua ferida está lá. A pessoa que está com a ferida, obviamente, né? Evita beijar. Agora, a pessoa que está com o vírus. O vírus está lá. Está ativo no organismo dela. Só que não apareceu a ferida. Ele já está na saliva. Ela passa quando for beijar. Então, gente. O grande problema, na verdade, é a saliva. Como eu falei, né? Quando a pessoa está com a feridinha, ela sabe e não vai beijar. Agora, a pessoa está com o vírus na saliva, naquele momento. Ela vai, ela beija, ela transmite. E ela nem sabe que ela está transmitindo. Então, esse é o grande problema de sair por aí beijando o rostinho de bebê. Não dá. Tem que tomar muito cuidado. E como os bebês pegam herpes? Gente, já falei que tem todo esse cuidado com o beijo. Continua valendo, tá? Esse chamado aqui do cuidado com o beijo em bebês. Mas, importante, 85% dos casos de bebês que têm herpes, essa contaminação acontece na hora do parto. Porque a mãe pode estar com a herpes do tipo 2, né? Na área genital. E daí, a criança, na hora do parto, sendo um parto vaginal, ela acaba pegando o vírus. Então, por isso, é muito importante, né? Que o médico, na hora que for fazer o parto, avalie a área genital da mulher, da mãe. Veja se tem alguma lesão. E se houver alguma lesão naquele momento, a indicação é que o parto seja cesárea. Para justamente evitar essa contaminação. 5% dos bebês também pegam herpes enquanto ainda estão dentro do útero. E os outros 10% acabam pegando, né? Ou através do contato com lesão, com a saliva. Ou através do contato com a mama da mãe, que pode estar com herpes. Agora, aqui, atenção, gente. Mesmo que seja identificada uma lesão de herpes no seio da mãe, a amamentação não precisa ser interrompida. Se a mãe estiver com herpes num dos seios, ela pode continuar amamentando no outro, sem problema nenhum. E agora, mais uns detalhes para vocês sobre a transmissão da herpes para o bebê através do beijo. Como eu falei aqui, as chances da transmissão ser através do beijo, elas são muito menores do que através do parto, né? Agora, a gente tem que continuar mantendo cuidado. Então, quais que são os cuidados nesse tipo de situação? Se a mãe, o pai, um cuidador, qualquer criança, qualquer pessoa, né? Que tenha contato com o bebê, estiver com uma lesão na boca, ela tem que utilizar uma máscara nesse período. Se for uma pessoa que não está tendo contato com a criança, então nem vá ter contato. Então, por exemplo, é um avô, um tio, alguém que quer visitar, mas está com herpes, não vá. Não vá fazer a visita até que a lesão, né? Ela suma. E você pode ter herpes e nunca ter tido uma lesão? Pode. A pessoa pode ter o vírus da herpes no corpo, como eu falei, 90% da população tem. Só que nunca apareceu nenhuma lesão no corpo, nunca apareceu aquelas feridinhas normais da herpes no lábio. Porque a herpes costuma aparecer naquela situação em que o sistema imunológico está mais abalado. Então, normalmente, às vezes, após um resfriado, após alguma doença, após algum período de estresse, é que aparece a ferida. Outro motivo que faz a lesão aparecer é o sol. O sol, exatamente. Porque o raio ultravioleta do sol, ele impede um pouco as defesas do organismo de funcionarem. Então, o sistema imunológico fica mais abalado e aí herpes pode aparecer. Então, tem muita gente que diz isso, né? Poxa, toda vez que eu tomo muito sol, eu tenho herpes. É justamente por isso. Em função dos raios ultravioletas que acabam prejudicando um pouco o sistema imunológico. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre dois diferentes tipos de infecção. Herpes, quando a gente fala da infecção de herpes, é importante falar que existe dois tipos. Existe a primária e existe a secundária. Vamos falar primeiro da infecção primária. A primária é a mais comum na infância, que é a primeira. A primeira vez que você pega herpes. É o primeiro contato, né? A primeira situação. Então, normalmente, acaba acontecendo na infância. Essa é a mais comum na infância. Frequentemente, essa primária, ela acontece entre os seis meses de vida até os cinco anos, tendo uma prevalência maior aí entre os dois anos de vida e os três anos de vida. E o que pode acontecer? A criança pode ter essa infecção, pode ser a primeira vez, e ela pode não ter sintoma nenhum, pode não aparecer nada. Como, por outro lado, por ser a primeira também, ela pode ser bastante dolorida e até preocupante. E quais são os principais sintomas dessa infecção primária, que é a preocupante? A criança, ela vai ter lesões. Então, ela vai ter lesões nos lábios, na mucosa, na língua, no palato. A gengiva da criança acaba ficando inflamada também. A criança, né? Com toda essa região machucada, ela para de se alimentar. Ela para de ingerir alimento, inclusive líquidos. Ela é tão desconfortável engolir qualquer coisa que a criança para de se alimentar e para de tomar líquido. E isso é extremamente preocupante, porque pode, né, causar uma desidratação. A criança pode começar a babar bastante também. A criança pode apresentar febre, uma febre alta de até 40 graus. E a criança acaba ficando bastante irritada. As manifestações, né, no corpo dessa criança, elas vão variar, dependendo da idade com que a criança, né, teve a primeira, essa infecção primária. E vão variar também de acordo com como está o sistema imunológico dessa criança, tá? Então, pode ser que ela tenha a primeira infecção e nada aconteça. E também pode ser que ela tenha a infecção e aconteçam todos esses sintomas aqui que eu falei para vocês. E outras complicações. E essas complicações, elas vão desde uma estomatite, que é algo mais simples, até uma encefalite e uma herpes neonatal. E a infecção secundária? O que é isso? Gente, a infecção secundária são aquelas infecções que você vai ter depois daquela primeira, né, que teve. Então, você vai ter ao longo da vida, uma feridinha aqui, uma feridinha ali. Primeiro ela fica, ela é aquela coisa meio bem malhadinha, bem característica da Erox, né? Começa uma coceirinha. Eu sei porque eu tenho, tá? Começa uma coceirinha. Aí ela fica uma coisa meio sensível, às vezes até um pouco aquosa. E depois ela fica bem sequinha, com uma casquinha. E aí cai e normalmente fica uma cicatrizinha vermelha por um tempo. E como, quando desaparecem as lesões? Elas desaparecem naturalmente, normalmente em torno de 5 a 7 dias. E nos casos mais graves, pode levar até duas semanas. A cura? Não, gente, não tem cura pra herpes, tá? Uma vez que você for infectado, você vai carregar o vírus da herpes pra sempre. Mas não necessariamente você vai estar sempre, né, com alguma ferida por aí. E tem gente que, inclusive, nunca aparece, né? A pessoa tem o vírus da herpes, mas nunca tem nenhuma lesão, nunca teve nada. E qual que é o tratamento, né, da herpes pra bebês e crianças? Aqui, com relação ao tratamento, é importante conversar com o médico. Ele vai dar orientação do que pode ser utilizado, tanto pra dor, ou se vai ser utilizado um anti-inflamatório. É o médico que vai dizer isso, e dependendo do caso da criança. O que é importante é aumentar a ingestão, né, de líquidos nessa fase. Por quê? Como é difícil pra criança engolir, principalmente se ela estiver, né, naquela apresentação primária, que machuca muito a boca, machuca muito, né, essa área que a criança utiliza pra se alimentar. Se isso acontecer, então é importante que a dieta, ela migre pra uma dieta mais pastosa, pra uma dieta mais líquida, pra que ela possa ingerir, possa se alimentar, e possa, né, melhorar o sistema imunológico pra combater o problema. Como é a prevenção? Gente, é difícil fazer a prevenção, já que 90% aí, né, das pessoas carregam o vírus. Mas então, vamos falar do que dá pra fazer. Primeiro, vamos evitar beijar bebês e crianças, tá bom? Sem aquela coisa, ó, eu vou fim, beijinho. Vamos evitar. Claro, pai e mãe não tem muito como evitar, vai acabar beijando. Agora, se você tiver, né, com um bebê em casa, uma criança em casa, e você tá com a lesão, utilize máscara. Evite também, né, que o seu filho tenha contato com alguma criança que está com estomatite. E outra coisa também bastante importante é você observar se o seu filho apresentou febre e não tem nenhum motivo aparente pra isso. Muitas vezes acontece isso, né, a gente tá com a criança em casa, não tem nariz escorrendo, não tem nada, e a criança tá com uma febre alta. Vale a pena conversar com o médico, vale a pena investigar, porque pode ser herpes. Espero que o vídeo tenha sido útil. Aproveite e compartilhe com outras pessoas. Um grande beijo e até a próxima.